Oh Deus, eu quero me explicar, por favor Queira me ouvir, preciso oh Deus, lhe falar, tem algo aqui dentro de mim que quer Me atrapalhar, que quer tirar a minha paz, mas creio que a minha promessa em suas mãos está A minha promessa está correndo ao luar, se esconde num véu no olhar Mas minha verdade é Cristo, eterno bairismo, no abismo não me deixará A minha promessa só anda e eu, caminho pela fé, não sei por onde ela anda Mas sei que ela está em pé, minha porção é dada pelo impossível, pelo eterno poder Só anda pela palavra no infinito, de procurar você analisar A minha promessa está correndo ao luar Se esconde com véu no olhar, mas minha verdade é Cristo, eterno bairismo O abismo, o abismo não me deixará Por meu bem 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 Obrigado.